Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, o MVL não fez um bom torneio na Romênia, né? Não fez ali, a gente falou que o perfume do Maxime Vachelagrave azedou o grande jogador ali da França mas agora ele está na França aí jogando o Paris Rapid Blitz, cobertura aí do canal Xadrez Brasil todos os dias às 9 horas da manhã e hoje a gente teve uma partida inacreditável aqui entre o Maxime Vachelagrave e o Ana Pomiati. O Maxime Vachelagrave não vinha fazendo também um bom torneio e aqui ele então resolve apostar todas as fichas e vai jogar igual o Google AlphaZero será que vai dar certo isso contra o Ana Pomiati? O Ana Pomiati é um jogador muito agressivo? Vamos dar uma olhada nessa partida então. O francês abre aqui com o peão E4, aqui o peão do rei temos aqui E6. O Ana Pomiati faz a defesa francesa contra um jogador francês na França aqui a provocação maior do que essa não existe. Aqui o MVL segue com D4, temos D5 o MVL vai para a variante do avanço aqui com E5, temos C5, C3 cavalo C6, cavalo F3 e aqui bispo D7. Temos bispo em E2, o MVL vai completando o desenvolvimento cavalo de G em E7 e aqui tudo certo, jogadores aqui costumam jogar o lance A3, costumam dar rock mas aqui o MVL cansado do seu mau desempenho no torneio. solta o H4 aqui, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer alguma coisa maluca? Aqui F6 foi jogado pelo Ana Pomiati, a gente já tem uma posição no lance A7 que nunca foi jogada aqui pelos super grandes mestres e agora H5 diretamente pelo MVL, ele não quer saber ele não tem mais nada a perder e agora ele segue com H5, dama B6 aqui pelo Nepal e agora G4, é inacreditável o que o MVL está fazendo nessa partida, ele decidiu não desenvolver mais nenhuma peça, deixar o rei aí no centro, sair jogando H4, H5, G4, é quase um protesto isso, é quase um pedido de ajuda, eu não sei o que é isso aqui, ou então é aquele lá não tem mais nada a perder, eu vou fazer qualquer coisa. Sai jogando aqui igual maluco o MVL cavalo G8 agora pelo Nepal e aqui cavalo em A3 desenvolvendo, C por D4, C por D4, F por E5, D por E5 e aqui então o Nepal faz o lance bispo C5 e já começa a querer castigar aqui o MVL que não desenvolveu aí as suas peças. E o MVL segue agora com o lance maluco aqui, o lance cavalo B5, o MVL não quer saber aqui dessa partida, ele está jogando coisas extremamente malucas, deixa agora aqui o peão de F2 e vai partindo com ataque aqui com o cavalo de olho provavelmente na casa de D6 e tudo mais. Aqui é perfeitamente possível capturar em F2, mas o Nepal prefere jogar com o cavalo aqui por E5, aqui temos cavalo por E5 e bispo por B5, então recuperando aí a peça o Nepal e o MVL segue agora com o Rock, tá? Aqui vale interessante observar que o Nepal ao invés de jogar bispo por B5 aqui ele poderia partir para primeiro com esse lance bispo por F2, um lance aqui de ataque e depois de re F1 poderia jogar por exemplo o bispo G3 aqui e seria um ataque muito forte na posição ameaçando checkmate aqui e as brancas nessa posição teriam que dar as duas uma ou jogar um cavalo D3 aqui para segurar a casa de F2 e o Nepal recuperaria a peça com o bispo por B5 com forte ataque ou teria que jogar um cavalo C7 aqui dando duplo para desviar a dama, devolver material, desviar a dama do ataque aqui de checkmate, então seria uma posição de extrema vantagem aqui para o Nepal, é interessante observar que nessa posição muitos jogadores inclusive fariam aqui o lance bispo por F2, né? No entanto o Nepal Miati não consegue encontrar o melhor lance aqui na posição, será que quando ele está sendo atacado o Nepal Miati ele começa a bugar? Será que é isso que o Magnus Carlsen vai ter que fazer no final do ano no Mundial contra o Nepal Miati, vai ter que atacar o Nepal para ele dar uma bugada aí? Será que é isso? Não sei aqui, ao invés de bispo por F2 o Nepal segue com bispo por B5 e agora temos Roque aqui pelo MVL, cavalo em F6, bispo por B5, check dama por B5 e G5, o MVL aqui sai atacando e a Nepal Miati ele não quer saber, já jogou H4, H5, agora joga G4 e G5, vai atacando o cavalo E4 aqui pelo Nepal e agora dama G4 já colocando pressão no peão aqui de E6, a dama B6 foi jogada, o Nepal protege em E6 e bota pressão total aqui no ponto de F2 e o MVL não quer mais saber de mais nada, G6 aqui pelo MVL, nessa partida ele está fazendo o seguinte, H4, H5, G4, G5, G6, não quer nem saber o MVL ainda não está desenvolvendo peça, não está fazendo nada, é praticamente um pedido de ajuda aqui, grande Roque pelo Nepomiati e agora bispo F4, o MVL vai para esse lance que é uma bomba aqui no tabuleiro, muita gente durante a transmissão comentou, ué Rafael não tinha um duplo aqui de cavalo, cavalo F7 seria bom e tal, ou não né, será que é bom, será que não é, qual que é o que a gente pode falar sobre esse lance né, e aqui a gente pode falar o seguinte, em certos momentos da partida não é hora de você pensar em ganhar material né, aqui realmente é muito importante jogar o lance bispo F4, para colocar todo tipo de restrição aqui no Rei do Nepo, para ganhar a casa de C1 para torre e poder jogar, então você ganha muita atividade aqui das peças, tem hora que você não quer simplesmente ganhar material, para ganhar essa torre, olha quantos tempos o MVL teria que perder ainda, teria que jogar o cavalo, teria que depois capturar uma dessas torres, dois tempos, dois tempos aqui na posição podem ser fatais, principalmente com esse ataque aqui para cima de F2 e as peças não desenvolvidas, então o MVL faz a coisa certa aqui agora, bispo em F4, o Nepo sabe da importância desse bispo, a partida segue com H por G6 e agora torre de A em C1, o MVL não quer saber de recuperar peão, vai melhorando a posição das peças, G por H5 e o MVL está jogando como Google Alpha 0 aqui, já está com 3 peões a menos e agora a dama aqui em G6, é a maneira que segue o MVL, e se a gente olhar a posição, realmente é difícil de jogar agora de negras, porque apesar dos 3 peões a menos aqui do MVL, tem um bispo muito forte na posição, uma torre muito bem colocada, uma dama muito bem colocada, e é difícil de achar um lance. O Nepo segue com torre de H em F8, o bispo virou prioridade, e o MVL sabe que esse bispo vale ouro e guarda ele bem guardado aqui na casa de H2, enquanto ele estiver cobrindo aqui o escape do rei, ele está sendo um monstro na posição, torre em F6 atacando a dama e agora o corajoso dama por G7 aqui pelo MVL, abrindo aqui a coluna G, no entanto não existe uma maneira rápida de tentar castigar isso, e aqui então, numa posição extremamente difícil de calcular, o Nepominiate já com 3 minutos no relógio, nem tanto tempo assim, já há pouco tempo, vai para o lance, torre por F2 nessa posição, esse lance aqui, ele é um erro grave, e o MVL vai castigar esse lance, torre por F2, cavalo por F2, notem que o bispo aqui está cravado, e nessa posição pessoal, o MVL vai para um lance simplesmente brilhante, um lance de arremate nessa posição, vocês acreditam que nessa posição as brancas que estão aqui com 3 peões a menos na posição, todo tipo de ataque descoberto prestes a acontecer, as brancas tem um lance de arremate nessa posição, fazia tempo que eu não via um arremate tão incrível quanto nessa partida aqui do MVL contra o Nepominiate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate aqui do MVL, realmente, aqui o MVL mostrando porque ele é o número 2 do mundo em partidas rápidas, partida de 25 minutos para cada jogador, com 10 segundos de acréscimo, e o MVL mostra porque ele é o número 2 do mundo com o lance de arremate, eu espero que você tenha encontrado cavalo D7, que bonita partida, que bonito arremate, a princípio até difícil de entender esse arremate, né? Sensacional esse lance, e esse lance faz várias coisas, esse lance dá um duplo aqui no bispo e na dama, esse lance tenta desviar a torre para poder jogar dama F8 e pressionar o bispo C5 que está cravado, e esse lance é muito bonito porque as pretas tem todo tipo de cheque descoberto aqui na posição, né? Um lance que a gente pode tentar, aqui o Nepominiate abandonou, tá bom? Rafael, mas abandonou porque ele tem peça a mais aí, tem todo tipo de cheque descoberto? Abandonou porque não dá mais, pessoal, vamos olhar aqui as possíveis continuações, é realmente inacreditável aqui essa posição. Se seguisse aqui com o cavalo D3, parece um bom lance, né? Dá um cheque aqui, está atacando a torre, aqui simplesmente torre por C5 vence na hora, né? Aqui se você tomar de cavalo está caindo a dama, e se você tomar de dama vai levar cheque mate, porque cavalo por C5 está ameaçando dama por B7 e cheque mate, também está ameaçando dama em C7 e cheque mate, e as negras não conseguem evitar os dois cheque mates, inacreditável, né? Que mais dá para ser jogado depois de cavalo D7? Será que não dá para dar um cheque aqui em G4? Cavalo G4 aqui com cheque? Vai para a mesma sequência, tá? Torre aqui por C5 e aqui a mesma situação, né? Se você tomar de dama está vindo com cavalo e estão ameaçando aqui cheque mate em duas possibilidades diferentes. Que mais dá para ser feito aqui depois de cavalo D7? Não dá para jogar cavalo H3, aqui é um cheque duplo, olha só. Aqui simplesmente rei G2, né? E não tem como evitar, sempre vai cair nessa situação onde as pretas vão ter que capturar o cavalo. E o que acontece quando captura o cavalo? Poxa, aqui está com um monte de peça a mais, né? Aqui o problema é o seguinte, teria dama em F8 dando cheque, olha que bonita a situação. Esse bispo realmente é um monstro aqui cortando o rei. Teria que aqui voltar a torre, mas aí viria a torre aqui por C5, né? O bispo está cravado, né pessoal? Ele não pode capturar a dama, está cravado. Aí viria a torre por C5 e o rei não tem para onde ir. Se o rei vier para D7, tem dama F7 e cheque mate aqui na posição, cheque mate. Então teria que capturar aqui a torre e mesmo assim esse é um final perdedor, né? O rei mais uma vez cortado teria que ir para a casa de D7. E aí você pode, antes de capturar o cavalo, ainda capturar mais um peão, né? Dama D6, cheque, depois de rei 8, dama por E6, cheque, depois de rei F8, rei por H3. Dama e bispo contra a torre vai ganhar esse final, então realmente não dá para jogar esse cavalo H3. E da mesma forma, a torre D7 direto também perde de maneira muito parecida, né? Dama em F8, cheque, torre volta, torre por C5, de uma maneira muito, muito, muito parecida a que acabaria ocorrendo também, né? O rei aqui em F8 e aí rei para o F2. Também numa posição vencedora. Que partilha espetacular! Olha, o MVL aqui realmente é inacreditável que ele conseguiu vencer o Ian Nepomiati aí, que é o cara aqui vencedor do torneio de candidatos, jogando numa defesa francesa, jogando H4, H5, G4, G5, G6 aqui, sem desenvolver as peças. Mas também quando ele desenvolveu esse bispo aqui em F4, esquece, né? Esquece. Realmente a posição ficou muito boa aqui para o MVL, né? E a gente vê no relatório aqui 92,6% de precisão para o MVL. Então apesar da partida maluca dele, ele não cometeu nenhum erro, né? E o Nepo acabou perdendo a mão, fez 79% de precisão. O Nepo que estava bem aqui na partida, olha lá, estava bem melhor. Ele tinha que ter jogado aquele bispo por F2 que eu comentei durante a partida. Engraçado, bugou o Nepo, bugou. Parece que o ataque do MVL bugou o Nepo, né? Saiu, ele tirou da zona de conforto. O Nepo não encontrou os melhores lances e depois o Blunder. Torre por F2 foi o problema do Nepo. Vamos olhar o que ele poderia ter jogado aqui ao invés de torre por F2, que foi o lance perdedor. Ele poderia ter jogado aqui cavalo por F2, tá? Tem diferença isso, Rafa? Tem bastante, né? Aqui, qual que é o ponto todo? A dama não pode capturar aqui em F6, né? Se não, simplesmente o cavalo está dando cheque descoberto aqui, capturando a dama na sequência. Então aqui teria que tirar o rei, jogar um rei G2. E aí o cavalo volta defendendo aqui a torre, né? Aí depois de, por exemplo, o cavalo aqui em D3 pressionando fortemente o bispo, poderia seguir torre por F1, rei aqui por F1 e a ideia de colocar o cavalo aqui em C4, né? Teria que achar essa ideia aqui, o Nepo não é fácil, né? Cavalo D2 cheque, rei G2, cavalo C4. E mesmo assim, o MVL teria um bom jogo depois aqui de B3 atacando o cavalo. E aqui, estudos mostram que a partida pode ir embora com chances para os dois lados, né? O MVL provavelmente vai recuperar, vai ficar com uma peça a mais e vai recuperar material, né? Vai capturar uma dessas duas peças, vai ficar com alguns peões a menos e provavelmente vão jogar um final aí, onde as brancas vão ter uma peça a mais e vão ter que capturar esses peões aí para não perder, né? Provavelmente as brancas conseguem jogar pelo empate. Então aqui seria uma possível continuação, né? Onde o Nepo não perderia, teria que ter encontrado aqui essa continuação, o Nepo, cavalo por F2. Mas quem iria imaginar que depois de torre por F2, torre por F2 e cavalo por F2, teria esse brilhante cavalo D7 aqui do MVL. Realmente um arremate inesperado, né? Aqui do MVL. Sensacional a partida aqui, fazia tempo que eu não via um arremate tão bonito. Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal. E é isso, a gente vai seguindo cobrindo aqui, mostrando mais partidas do Paris Rapid Blitz 2021. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava Amor